Risque meu nome Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda quimera se esfuma Toma a beleza da espuma Que se desmancha da areia Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda quimera se esfuma Como a beleza da espuma Que se desmancha na areia Valeu Obrigado Obrigado 만 da espuma Hoje Tragada Do ando Amo agora Beano